Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E galera, hoje o vídeo é o seguinte... Quando você gritou, eu tô dando um susto, velho. Você é? Tá preparado, tá vendo? Então galera, é o seguinte... Falhou. Hoje o vídeo é simplesmente o que vocês viram no título. O último a beber água vai ganhar, né? Vai ganhar um prêmio e a produção vai escolher. Produção, qual é o prêmio? Mil reais. Mil? Mil. Eu vou ganhar. Se eu ganhar, eu vou ficar feliz porque pelo menos eu não vou ter que pagar os mil reais. Porque o vídeo é pro meu canal. Só que se você ganhar, eu vou ter que te pagar mil reais. Isso não é legal. Nossa, vai ser ótimo. Vou comprar várias roupas. Hoje, vence o mais forte. Porque a gente só vai comer coisas apimentadas. A produção comprou várias coisas diferentes apimentadas. Eu não sei o que são essas coisas. A Natália também não sabe o que são essas coisas. É mistério. É justamente pra testar, pra ver até onde vai o nosso limite de ardência da boca, entendeu? O vídeo basicamente é esse. Vão ser vários produtos diferentes, todos apimentados, cada vez mais fortes. E pior, tem duas águas aqui, ó. Já tem água preparada. Tipo assim, é pra gente sentir vontade de tomar, entendeu? Você tá comendo um negócio apimentado. Meu Deus, eu quero água. Água. Tem água na minha frente, véi. A vontade de beber vai ser gigantesca. Só que se tomar água, perde o desafio automaticamente. Então é só pra fazer vontade na gente mesmo. Essa água aqui não pode beber. Se beber, perde o desafio, fechou? É o seguinte. Antes de começar esse vídeo, deixa bastante like aí pra mim. Vamos bater 10 mil likes? Não. 10 mil likes. Eu acho legal. Se vocês quiserem mais vídeos assim, como esse aqui, bate 10 mil likes. Se bater 10 mil likes, eu trago outro vídeo pra vocês. Trago mais vídeos com a minha namorada também. Devorou? Inclusive, galera, me sigam também no Instagram. Eu posto várias coisas legais no Instagram. Vários videozinhos que só vão sair no Instagram. Então só quem me segue lá vai conseguir ver esses videozinhos. Então não deixa de me seguir no Instagram, que também é muito legal. E última coisa que eu peço. Essa é só pra quem ainda não é inscrito no canal. Se inscreve aí. Vocês vão ter vários vídeos legais. Vários conteúdos muito interessantes aqui pra vocês. Se você tiver alguma ideia de vídeo, é só comentar. É só deixar aí nos comentários. Que dependendo da sua ideia, eu vou fazer esse vídeo. Inclusive agora, quando eu pegar a ideia de vocês, eu vou falar quem foi que me deu a ideia. Não é uma boa ideia? Que aí eu dou os créditos ao criador da ideia que me deu aqui. Vamos conhecer esse vídeo? Já enrolação, né, velho? Porque eu falo demais. Então, produção, pode trazer então pra gente a primeira rodada e... Pega leve, sério. Então, primeira rodada e o seu. Vamos tirar então? 3, 2, 1... Ô, produção, é salgadinho. Salgadinho é gostoso. Salgadinho, de pimenta, mexicana. É de pimenta mexicana? Não, o cheiro... Cheira. Nossa, tem cheiro de pimenta. Não, cheiroso não. O cheiro já é picante. Tem que comer tudo. É tudo que tiver no prato? É tudo que tiver no prato. Não pode pegar 3 e comer, não? Não, tudo que tiver no prato. É um desafio. Se você quiser, já pode desistir agora antes de comer. Eu já ganho mil reais. Eu vou ganhar. E vai ter tempo pra comer isso tudo? Sim, lógico. Tem tempo ainda? Tem tempo. 30 segundos. 30 segundos só? 30 segundos só. Nossa, coisa apimentada. É, produção. Faz sentido. Passar e aí come mais depois, aí não vale, né? Tem que ser realmente rápido. Vou começar a contar aqui, hein? 1, 2, 3 e vai. Tá, valendo. Valendo. Ó. Meu Deus. Quanto é a minha cor, por favor? 14 segundos. Na metade já. Dá pra me dar um pouco, bora? 5, 4, 3, 2, 1. Ó, burro. Meu Deus. Ó, minha garganta tá picante. Nossa, meu Deus. Mas esse foi o mais de boa? Esse foi só o início. Esse desafio vai ser difícil, mas eu ainda tô no paro. Eu ainda tô aguentando. Bora partir, então, pra nossa próxima rodada. Segunda rodada. Ai, meu Deus do céu. Eu tô com medo. Tá pesado? Tá. E assim, já tá um pouquinho picante na boca, sabe? A minha também. Preparado? Vamos ter 30 segundos de novo? 30 segundos. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver o que é primeiro. É rápido, é muito ruim. 3, 2, 1. Ah, já sei o que é isso. É aqueles amendoim com pimenta, né? Exatamente. E esse eu coloquei até menos, porque é pesado. Tá muito pesado? Uhum. É, burro. Acho que a gente vai sair de ficar bugar. Lema, tudo bem. Não, esse aqui, ele não dá pra tomar sem água. Sempre que eu como esse, é com água. E eu nem gosto de comer esse amendoim com pimenta, porque eu não sou muito fã de pimenta. Produção, 30 segundos? Preparados? Preparados. 1, 2, 3 e vai. Vai. Ah. Meu Deus. Não gosto. É mais rápido que no último. 10. Uhum. Meu Deus. Ah, amor. Acabei. Vocês conseguiram comer tudo em 20 segundos? Ah, eu pensei que eu soltava 10 segundos pra acabar. Ah, meu Deus do céu. Tá gostoso? Não. Nossa, minha boca já tá assim. Tipo assim, sabe quando a boca fica com aquela picância dentro? Olha a minha mão, tipo tão picante que é. Não. Meu Deus. Isso tudo é pimenta. Produção, essa rodada não foi tão difícil assim, não. Eu ainda tô aguentando. Tá picante? Tá. Mas eu tô aguentando. Dá pra aguentar. Dá pra aguentar e não tomar uma água aqui. Ah, é? Então vamos pro próxima rodada. Então bora. Terceira rodada. Hum. Vamos abrir pra ver o que que é? Vamos. 3, 2, 1. Ih. É um chips de pimenta. Isso aqui acho que é o que eu mais gosto. Só tem um problema. Eu quando tomo isso aqui, eu sempre tô tomando alguma coisa quando eu como, sabe? Porque isso aqui deixa a boca muito picante. Não dá pra comer sem água. Ou sem refrigerante. Então eu acho que agora vai ser um desafio bem. Minha boca já tá picante. Então vamos ver. E esse aqui é muito, muito. É, e esse é bem mais picante. É, Isabela, você tá piorando cada vez mais, hein? Aguarde. A gente vai ter 30 segundos também? 30 segundos. Nossa, esse é maior, viu? Vai ser mais difícil. Preparados? Preparados. 1, 2, 3 e... Vai. Vai. Já tá ardendo. Uhum. Falta quanto tempo? 20. Eu queria só tomar essa água. Eu queria muito... 28. Hã? 28? Eu não entendi isso de 28. Quanto tempo? 43. Passou o tempo? Mas tudo bem. Eu vou dar um tempinho maior pra vocês nesse, porque é muito grande. A gente não tá fazendo óleo pra comer, então... Não, é realmente... Esse vocês podem só terminar aí. Esse tá muito grande. Esse tá? Farrão de mar. Olha isso aqui, galera. Pó puro. Esse pó aqui é pimenta pura. Nó. Demoraram um pouquinho, mas tudo bem. Filha tanto. Pode tomar. Olha que delícia essa água geladinha. Fica à vontade, meu amor. Vai, pega a água. Fica à vontade. Não vou pegar. Não deu certo. Não, tá ficando difícil. Mas tudo bem. Conseguimos, né produção? Conseguiram. Então, bora então pra próxima rodada? Bora. Então vamos lá. Essa rodada vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Eu não vou colocar um prato. Vai ser o quê? Pimenta. Ah, não. Molho de pimenta. Ah, não. Você colocou molho de pimenta puro na colher? Sim. Velho, não. Gente, é uma prova de resistência. Não vou aguentar. Você não vai aguentar? Meu Deus. Não, você pode perder agora. Tomar água e agora falar que desiste e me dar mil reais. Quer dizer, não deixar eu gastar mil reais. Desiste, não desiste? Eu quero desistir. Então desiste. Mas eu não quero perder mil reais. Ai, desiste. É só falar, eu desisto. A água tá bem aqui pra você. Deixa eu só cheirar pra ver. Não, não vou desistir. Vamos. Não vai? Fazem produção. Quase que eu já ganhei aqui agora. Mas tudo bem. Então pega a sua aí na mão. Põe na mão. Eu acho que esse aqui é o pior de todos. Esse aqui é tipo pimenta pura praticamente. E esse eu não vou nem dar tempo pra vocês. Então eu posso refletir aqui um pouco? Não. Que bom. Não pode nem refletir. Mas eu te tornei de nervos. Eu te odeio. Então vou fazer a contagem, hein? 3, 2, 1, vai. Oh! Que isso? Que isso? Ela tomou primeiro. Peraí, então agora eu posso tomar. Meu Deus. Produção. Essa foi a pior rodada de todas na minha vida. Mas você ganhou. Eu ganhei. Eu só quero tomar essa água. Minha maior vitória. Eu acho que eu amei esse desafio, sério. Eu ganhei, né? Pelo que vocês conseguiram perceber. A Natália pegou aqui o copo de água dela. Já virou o copo de água dela. Não aguentou. Já saiu até pra pegar mais água. Então assim, eu ganhei o desafio. Eu tô tomando água, mas eu tomei depois dela. E o desafio é o último a tomar água vence. E eu fui o último, então eu venci. Não vou ter que pagar mil reais pra ela. Tô muito feliz. Então se você quiser ver outro vídeo como esse, deixa bastante like aí. Vão bater a meta de likes nesse vídeo de 10 mil likes. Que eu vou trazer a parte 2 pra vocês. Com outras pessoas também, se vocês quiserem. Fechou? Me segue no Instagram também que tá aparecendo pra vocês. Tem vários vídeos legais que eu posto pra vocês lá. Que só quem me segue lá vai assistir. Deixa eu tomar mais um bala de água. Que delícia. O vídeo foi esse, galera. Muito obrigado pra quem assistiu. É nóis. Agora eu vou lá tomar mais água também. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho